Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 5 de outubro. Há exatos 30 anos, a Constituição Federal foi promulgada. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto com a repórter Luana Karen. Ela está lá no Palácio do Planalto. Oi, Luana, boa tarde pra você. Olá, Renata, boa tarde. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas pra escolher deputados, senadores, governadores e um novo presidente do Brasil. A Constituição Cidadã, como é chamada a nossa Constituição Federal, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. E pra comemorar a data, foi realizado ontem um evento lá no Supremo Tribunal Federal que contou com a participação de representantes dos três poderes da República. Vamos ver na reportagem. A sessão solene que marca os 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 aconteceu na sede do Supremo Tribunal Federal, que é considerado o guardião do texto constitucional. Autoridades dos três poderes participaram da celebração, que contou também com o lançamento de um selo comemorativo dos Correios e um carimbo, além de uma edição especial da Constituição Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que a Carta Maior garantiu a independência entre os poderes e a autonomia para o exercício da justiça no país. A Carta de 1988 dotou este poder de novas estruturas e encargos, garantindo-lhe tanto a independência como a autonomia necessária para o exercício do seu indeclinável ofício jurisdicional, que deve ser realizado com total independência. A Constituição de 1988 foi promulgada no dia 5 de outubro daquele ano e é a segunda que mais tempo vigorou no país. Conhecida como Constituição Cidadã, assegurou direitos individuais e coletivos fundamentais e marcou a passagem entre o regime militar e a democracia no Brasil. A procuradora-geral da República, Raquel Doge, chefe do Ministério Público Federal, também presente à cerimônia, destacou o caráter cidadão da Constituição de 88. A Constituição de 1988 instituiu o governo de leis. Não é pouco, porque o governo de leis é uma das principais marcas do mundo civilizado, pois promove a paz e estimula a concórdia, que são virtudes da justiça. O presidente Michel Temer, que foi deputado constituinte e participou da elaboração da Carta Magna de 88, disse que não há caminho fora da Constituição e que é preciso preservá-la. Eu sempre digo com muita frequência que é importantíssimo preservar a Constituição. Aliás, como aqui disseram, não há caminho fora da Constituição. Há o fundamento de que é preciso manter a regração jurídico institucional para manter a estabilidade do nosso país. E naquele 5 de outubro de 1988, o Brasil mudou. Depois de 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebeu uma Constituição que assegurava liberdade de pensamento e direitos sociais. Foram 20 meses de trabalho até que nascesse a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985, pelo então presidente José Sarney, era composta por 559 parlamentares. Eram 487 deputados federais e 72 senadores. Os brasileiros também contribuíram e muito nesse processo. Durante cinco meses foram recebidas sugestões que chegavam de todas as partes do país. Ao todo, mais de 72 mil projetos vieram do povo e 12 mil dos constituintes e das entidades representativas. O resultado ficou conhecido como Constituição Cidadã. Ela é uma Constituição muito ambiciosa no reconhecimento de direitos. E, por outro lado, ela tentou trazer formas de efetivar esses direitos, formas de tornar esses direitos exigíveis perante o Poder Judiciário. E não só uma declaração política de intenções como havia em Constituições anteriores. 5 de outubro de 1988, promulgação da nova carta. A sessão solene no Congresso Nacional foi marcada por discursos intensos e muita emoção. Era a grande transformação política no Brasil. A transição da ditadura militar para a democracia. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A partir daqueles 5 de outubro, os brasileiros passaram a ter mais direitos. A educação passou a ser dever de Estado, sendo inclusive ampliada. A defesa do consumidor também foi incluída entre os direitos fundamentais. Os brasileiros tiveram assegurado o pleno acesso à cultura. Bem como foi repassada ao Estado a obrigação de proteger todos os tipos de manifestações tipicamente nacionais. Também há um capítulo inteiro dedicado ao meio ambiente. A licença paternidade, por exemplo, que não existia, permitiu que os pais se dediquem aos filhos recém-nascidos nos primeiros dias de vida. Entre tantos outros direitos trabalhistas que passaram a existir e garantiram segurança aos trabalhadores. Licença paternidade, férias, décimo terceiro, é uma tranquilidade. Principalmente agora que a gente tem um filhinho de dois anos, que a gente tem a carteira assinada, para a gente já é mais uma segurança. A Constituição diz ainda que saúde é direito de todos e dever do Estado. E para garantir acesso integral, universal e de graça para todos os brasileiros, a Constituição criou o Sistema Único de Saúde. O SUS é hoje um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. E abrange desde uma simples aferição de pressão arterial aos mais complexos transplantes de órgãos. O Sistema Único de Saúde, instituído pela Constituição Federal, garantiu acesso de graça, por exemplo, a remédios para o tratamento do HIV, como é o caso de Cristiano, que descobriu a doença há 32 anos. A gente estava vivendo ali o boom da AIDS, onde não tinha nem a medicação, o chamado coquetel, que é utilizado hoje no combate à doença. Era uma lei que garantia uma série de direitos para os portadores do HIV AIDS, como direito à aposentadoria por invalidez, direito a resgatar PIS, PASEP, a qualquer tempo, FGTS, e uma série de outros direitos que foram conquistas importantes a partir da Constituição de 88. Ao longo desses 30 anos, a Constituição Federal sofreu alterações. Elas vieram por meio de emendas constitucionais e reescreveram 99 aspectos importantes. Mas a parte central, que trata dos direitos fundamentais e da organização dos poderes, está preservada. Para o professor de direito constitucional, mesmo as mudanças que ocorreram nestas três décadas, não fizeram da Constituição brasileira um documento ultrapassado. Ela tem sinais do tempo, pontos em que a realidade não andou junto com a previsão normativa. Mas, no geral, acho que ela foi a Constituição que nos tirou de um regime militar e nos trouxe a 30 anos de democracia. Não reconhecer isso seria muita injustiça com ela. A Receita Federal liberou hoje consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda. O crédito bancário para mais de 2 milhões e 500 mil contribuintes será feito no dia 15 de outubro. Para saber os detalhes, basta acessar receita.fazenda.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília, 993595084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí